Carro em fuga e bargens com comandante Abilton, pois não comandante Abilton? Da Atena, os marginais armados estão fugindo da polícia da Atena. Estão armados, teve troca de tiros, agora havia... Ui, quase bateu! Então, homens armados perseguição na barra funda da Atena. Vai bater no ônibus! Bateu, bateu! Então bateu no carro! A polícia está chegando! Impressionante, a polícia está chegando, os bandidos em fuga batendo no carro! Que coisa impressionante, tentando empurrar o carro! Tentando empurrar o carro, não tem como fugir! Bateram no policial! Bateram, derrubaram o outro policial! Derrubaram o outro policial! Agora não tem jeito! Olha que coisa impressionante, tem tiro da polícia aí! A polícia dando tiro, a polícia dando tiro! Os bandidos continuam em fuga! Que barbaridade! Que coisa impressionante! Derrubaram vários policiais, derrubaram vários policiais! A pessoa sai, estão atirando na polícia! Estão atirando! A polícia também atira nos marginais! A polícia também atira nos marginais! A polícia atira nos marginais! Que coisa impressionante! Impressionante essa fuga aí, desses marginais! E vê o que é bandido! Não estão preocupados com nada, hein! Não estão preocupados com nada! Não estão preocupados com nada! Atropelaram vários policiais! Veja aí, atropelaram vários policiais! E atiraram na polícia! Que coisa impressionante! Uma fuga alucinante! Uma fuga espetacular aí! A polícia interveio! Eles derrubaram, derrubaram aí vários policiais! E a polícia teve que atirar! A polícia não teve outra alternativa a não ser atirar! Não sei se o sujeito está sozinho dentro do carro ou não! Mas derrubaram várias motos da ROCAM! Bateram em vários carros! Empurraram o carro que vinha na frente! É aquilo que eu falei! É aquilo que eu falei! Num dia como hoje! Num dia como hoje! É um perigo! As pessoas saem de casa para tentar passear! Para tentar ter momentos de tranquilidade! E de repente, o que acontece? Vem um bandido marginal como esse! Fazendo um strike! Fazendo um strike numa via! Onde ele não tinha ponto de fuga! Derrubou policiais! Atropelou policiais da ROCAM! Bateu em vários carros de civis! Que coisa impressionante, rapaz! Fica no carro, Hamilton! Fica no carro! Fica no carro, Hamilton! Que coisa impressionante, comandante Hamilton! O melhor news do ar! Mostrando todos os detalhes para você! Parece que tem gente em fuga ainda! Desce o ônibus! Fecha nesse ônibus! Ele entrou no ônibus também! Tem um dentro... Olha a moto! Parece que entrou um dentro do ônibus da tela! Olha a moto do policial! Eu não vi ninguém descer do carro! Eu peço desculpas a você, Datera, mas a situação está tensa aqui! O Hamilton! O Hamilton! Eu não vi ninguém descer do carro! Volta lá no carro! Eu não vi ninguém descer do carro! Eu não vi ninguém descer do carro! O palitoca está com toda a imagem aí! O palitoca está com toda a imagem! Você vê o que um bandido provoca, não é? Ele não está nem aí! A vida dele não vale nada! A vida dele não vale nada! E muito menos a vida das pessoas! A polícia interveio rapidamente! Olha lá! Aquele ali é um civil! Esse é um civil! A polícia ainda... Da realidade age como tem que agir! Mas um civil, o civil que estava ali, que quase morreu quando foi chocado o seu carro com o do bandido, você entendeu? Ele foi lá e agrediu o bandido! E a polícia ainda interveio, interrompendo que continuasse a agressão! Entendeu? Mas esse malandro, desse safado, não sei o que é, esse canalha desse sujeito quase provoca um acidente gravíssimo! Essa é a realidade! Querem o que? Moleza com gente desse tipo aí? Quase que ele bateu em vários carros, atropelou vários policiais, entendeu? O sujeito não está nem aí com a vida dele e muito menos com a vida dos outros! Depois querem uma polícia fraca! Depois querem uma polícia fraca! Estão tirando a moto ali debaixo do ônibus! Estão tirando a moto debaixo do ônibus! Acho que tem gente ali, hein? Será que algum policial está debaixo do ônibus aí? Parece que o policial está preso aqui da tela! Meu Deus do céu! Que momento de desespero da tela! Meu Deus do céu! Agora o policial está debaixo do ônibus! Nós fizemos contato com a águia! A gente está vendo o... O águia está vendo com o médico para cá da tela! O policial está com a perna presa no ônibus aí! Por causa de um canalha, de um marginal, de um vagabundo! Agora eu pergunto para esses caras que gostam de passar a mão na cabeça de bandido! Para vocês que gostam de aliciar bandido! Que gostam de acariciar bandido! Isso é uma barbaridade o que esse cara fez aí! Esse canalha, desse crápula, desse vagabundo, desse sem-vergonha!